Opere com a gente na estratégia mais lucrativa do mercado. Nossas estratégias do futebol virtual podem ser consideradas as mais lucrativas do mundo. Conseguimos obter grandes lucros com pouco dinheiro, favorecendo principalmente aqueles que inicialmente não podem ter uma banca grande. O que vamos te entregar? Aulas com o passo a passo sobre como usar a plataforma Bet365. Aulas sobre como aplicar nossas estratégias com o melhor aproveitamento. PDF com o passo a passo de todas as aulas. Planilha de gestão financeira. Grupo VIP no Telegram com entradas várias horas do dia. Suporte para tirar suas dúvidas e ajudar com qualquer questão técnica. Para mais informações, link na descrição.